Grandão sem medo. Grandão sem medo. Cara, você é cafona, hein? Não, pô, é... Não, cada um é seu quadrado, irmão. Cada um é seu quadrado. Tu tem as tuas paradas, eu tenho as minhas. Não vem com o teu papo curado, não. Quanto tem de altura? Alguma coisa. 60? Mais. 62? Mais. 65? Mais. 66? Mais. 68? Mais. 71? Mais. 2? Nem mais. 3, 4, 5. Nem mais. Você é baixinho, cara. Para. Você é menor do Thiago Life. Eu sou de altura dele. 1,77. Você tem 1,77? Se quiser medir agora, eu vou medir. Fica de pé aí. Não. É o bonete, deixa com 1,77. Tá maluco? Não é? Você não tem 1,77 nem aqui, nem na China. Nem na Coreia.